Como é que é? Como é que é? Vai. Deu tão gostoso, né? Vai ele pegar de novo para queimar a mão. É? A bichinha... Ele queimou a mão de novo. Ele chegou a queimar a mão? Não, não. Segura não, né? Só esquentou um pouco. Agora eu chupo o dedo pra caralho. É? Tá chupando o dedinho? Tá comendo bacalhau. Tão pequenininha comendo bacalhau. Ó, ó, ó. Bebê. Viu? Viu? Ó, ó. Ó, ó. Tá comendo bacalhau? Bacalhau na brasa. É, é. É, é, é. Esse lá nos bichinhos. Ó, ó, ó. Senta lá, bonitinho, pra comer. Não é esse. Não. Eu ia falar agora. Senta lá. Eu ia falar agora. Tchau, ó. Jogador mais vitorioso do futebol brasileiro. O futebol isso tem anos... São um muito tiro... Obrigado.